E aí Paulo, tira leite? Você vai tirar leite do touro também? O touro tá fazendo muito do touro também. Experiência, agora eu vou tirar leite aqui na vaca. Você é fêmea? Olha o machinho lá, né? Quando eu fui tirar, quando eu fui tirar ela mandada. Na mão na frente? É igual nós, né? Olha, o bicho faz um rabio hoje. Olha o chifre dessa aí. Pegado logo. Quer doido. Olha, eu vou ver. Vê quem faz uma foto de sua tia? Não. Vou entrar aqui e tirar leite. Se eu tirar mesmo é só o senhor. Se você apertar de baixo para a riba aqui, o leite sobe para a riba. Você tem que apertar aqui em riba e segurar o leite aqui. Apertando e soltando para o leite desse. A gente tá pegando a aula do seu Francisco aqui. Vamos ver como é que dá um ensaio agora aqui. Pode. Sai na cama aqui. Pode pegar mais perto. Não, esse daí você pode esperar. Esse daí só pode tirar uma foto dele depois. Isso. Não sai nada. Sai perto dele. Cai em riba. Ih, olha lá. Acabou o leite na sua vez. Não, achei molinho. Aí você aperta para valer mesmo. Não, mas tem que apertar para valer. Senão não sai não. Mas espera aí. Olha as pontas do dedo. Ele tá com medo da vaca. Tá? Tá quase aprendendo. É, o negócio até que é um cara muito... O negócio é fazer a foto aqui mesmo e deixar para o Joel. Pega aí para o Joel. Não, mas eu não sei tirar. Aí sim. Aí é da roça. E aqui se botar, vai nas duas mãos aqui. Olha. Tem que apertar, cara. Aí, olha. Coitado da vaca. O rapaz tá aí com dor da vaca. Eu acho que é isso que não apertou. Diz que não sabia. Você aqui já foi tirador de leite. Não, já foi tirador de leite. Eu conheço aí. Mas tem 40 anos. Você não pega isso. Não, mas é. Você aprendeu a fazer um pé, viu? Perta em cima e vai apertando para baixo. Aí, olha. Cadinho do bezerro que é amarrado. Olha o Paulo. Olha o Paulo. Já dá para trabalhar lá. Você tava aqui no pé. Não, eu tava com dó. Com dó de apertar. Já é eu aí. Deixa eu fazer uma foto disso aqui, Paulo. Vai lá. É de boa. É um pequenininho. Esse bagulho aqui é tudo aí. É. Porque o pequenininho passou para fora. Pode ir, mãe. O pequenininho passou, Paulo. Tá presa, mãe. Tá amarrado. Vai, Vanessa. Tu isso foi que ela pode ficar perto. Aperta e puxa para baixo. Aperta e puxa para baixo. Aperta e puxa para baixo. Não. Poxa, Vanessa. Cadê? Você aperta os dedos. Não. Vai em cima e puxa. Aí. Tá vendo? Falando de mim. Sempre esses dedos aqui, ó. Esse aqui? É, os de cima. Primeiro. Esses. É. Eu não consigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Você faz aqui, ó. Olha. Que diferença. Dói, cortada. Dói, não. Dói as cabeçadas do bezerro. Dói. Bezerro, o jeito que tava batendo na vaca ali. Não sabia se tava batendo na coitada. Aí, ó. Bezerro não pode tirar perto não, né? Cê tem que pegar uma imba. E aqui foi um pouco da aula aqui. Tirando aqui o leite da vaca aqui com o seu Francisco. Fora de sério aqui no... Olha. Olha. Olha o seu Francisco é outra coisa. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Oi. Oi. Ei, pai. É um filho meu. Agora ele tá casado. Já aprendeu a fazer esse serviço aqui. Tirar leite com cinco anos. Cinco anos ele já tirava leite. Ele vai ver tomar o leitinho com conhaque ainda. Como é que é o leite com conhaque? É, ué. Tem que ser com bastante espuma. Oxe, tem isso também? Tem que ser um leite mais duro, né? Tem que ser um leite mais duro, né? Tem que ser um leite mais duro. Esse é o famoso receito da avó. Uma colher de conhaque com uma colher de açúcar e açúcar ao gosto. E tirado na hora? Tirado na hora. Só certo se for na hora. Essa é a receita da avó que tá lá no leite do conhaque. A bezerra é mancinha mesmo. Aqui todos você vermelhos. Devemos vermelho. Mais uma colher deец.